Hoje, completei 10 anos. Fabriquei um brinquedo com palavras. Minha mãe gostou. É assim. De noite, o silêncio estica os lírios. Olá, fabriquei um brinquedo com palavras. Já parou para pensar nisso? Já pensou que gostoso que é quando as palavras te permitem criar, brincar, fazer metáforas, fazer histórias, vivenciar todo aquele mundo de imagens que está presente na nossa cabeça? Quanto tempo leva para que isso ocorra? Parou para pensar nisso? Será que isso é uma coisa tão simples vindo rapidamente do percurso da linguagem? Afinal, como tomamos consciência desse mundo que nos cerca? Como tiramos desse mundo as informações necessárias para, então, poder fabricar brinquedos com palavras? Na aula de hoje, vamos discutir a formação de conceitos elementares, ou seja, como a criança gradativamente vai tomando consciência do mundo e criando a sua própria linguagem. A pantera onca, comumente chamada de jaguar, parece determinada a se regalar com a minha parte de pacho, mas não se preocupe. Bem, fiéis espectadores, nossa viagem foi um sucesso. Até a próxima vez. Aqui é Nigel Turnberry, de O Mundo Animal de Nigel Turnberry. Sai, sai. Venham com a gente, fiéis espectadores, na nossa viagem pelas florestas torpicais. Enquanto procuramos aquela criatura muito quesita, o bicho peguiça de três dedos. Ah, olha ele lá, aproveitando a vida. Vamos olhar mais de perto. Não, não penso. Corto! Não se preocupe, Chucky, eu sou o Nigel Turnberry, especialista em animais sovagens. E como eu sou especialista, eu digo todo mundo pro jipe! Vai, 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 vai. Diz aquela coisa, Nigel! Ah, ah, eu tô escutando a sua... Trigui correndo, vejo Deus com todo, e eu sinto um pintinho frio! Não? Chacadilo! Essa não! Não se preocupe, turma. Oh, não. Ele tá voltando. Mas era o único pinquedo que eu tinha. Só não viu pra ele. Eu ouvi isso. Por ali, pelo pântalo. Então, por que a gente tá afundando? Areia é uma pediça de medo de saber. Turma, segure-me. Estão gritando por quê, bebês mocos? Porque a gente ia ser comido por um tigre silviriano muito feroz. Tá fingindo que eu nasco ao Sr. Bell outra vez, Tommy? É, ele é o meu herói. Quando eu crescer, quero ser igualzinho a ele. Gostaram do filme? O legal desse filme é a gente poder entender essa relação entre as crianças. Enquanto algumas delas têm um discurso muito mais equilibrado, homogêneo, ou seja, conseguem dialogar de uma maneira mais linear, nós temos outra criança que fica imaginando, tentando conceber a fala do outro fora de uma realidade. Ou seja, muitas diferenças de significados. Se nós colocarmos os próprios adultos como referência nesse contexto, nós vamos entender que existe uma verticalização da linguagem, da palavra. Ou seja, cada um parece que tem um jeito, uma forma, uma maneira de se expressar sobre o mundo. Assim, nós vamos entender qual é o papel da sociedade, dos sujeitos, como elementos mediadores na formação dos conceitos no pensamento da criança. O primeiro aspecto que nós vamos levantar hoje é a questão da estrutura e da organização social. Se nós percebermos, nossa sociedade, ela não é uma sociedade caótica, muito pelo contrário, ela é extremamente organizada. Olhe em sua volta, olhe na sua vizinhança, no seu bairro. Perceba como todas as coisas aos quais você interage, elas estão organizadas por categorias. Ou seja, elas estão organizadas conforme uma dinâmica de conceitos de uso. Por exemplo, você não vai encontrar na boutique produtos congelados. Você não vai achar no supermercado, não é um hipermercado, mas no supermercado, daquele pequenininho, na mercearia, produtos que estariam fora da realidade do comércio de secos e molhados e produtos de vendas. Na farmácia, você dificilmente vai encontrar peças para carro. Por que será que isso acontece dessa forma? Ora, porque a sociedade, ela precisa se organizar. E ela se organiza conforme categorias, ou seja, conforme grupamento de objetos, relações desses objetos com o mundo e suas determinadas funções. A sociedade produziu isso historicamente. Nós vimos que dentro dessa perspectiva que nós chamamos de sócio-histórica, existe essa produção sequencial ao longo dos séculos de todos esses aparatos de uso pelo sujeito, dos instrumentos produzidos culturalmente ao longo da história, para que o sujeito faça uso no cotidiano e no dia a dia. Dentro da nossa casa não é diferente. A nossa casa também se estrutura dessa forma, por mais bagunçada que muitas vezes ela fique. Nós temos no quarto as coisas do quarto, roupas, a cama, as cômodas, os objetos categorizados de acordo com aquele conceito, aquela concepção de espaço que nós socialmente estipulamos para aquele habitat. Saindo dali, se nós formos ao banheiro, você não pretende encontrar o sofá-cama lá, muito menos a geladeira. Por quê? Porque esse ambiente também ele foi conceitualizado para uma determinada função. Pense no seu ambiente de trabalho. Cada departamento, uma categoria funcional, um tipo de ação, um tipo de trabalho. E esse trabalho sempre pertinente, pertinente àquilo que ela foi concebida. Então, como que a criança consegue entender esse processo? É um processo automático? É um processo de entrada imediata nesse conceito de funcionamento social? Nós podemos entender que esse arranjo social de homens e sujeitos na sociedade criou diferentes maneiras de se estruturar e de se organizar. Ora, imagine duas famílias, duas famílias que moram lado a lado numa vizinhança. Cada sobrenome delas traduz um tipo de cultura e um tipo de vivência interiorizado naquela casa. Ou seja, costumes, hábitos, organizações, modos de vida. Cada uma delas representa uma realidade diferente da realidade de outras casas. Esta história individual é o ponto de partida para que a criança consiga conhecer e fazer os seus primeiros pensamentos a respeito da sociedade organizada. É a partir desse ambiente, é a partir desse status social, dessa organização social, que ela vai formar aquilo que nós chamamos conceitos. Então, o que seriam conceitos? À medida que a criança vai manipulando e mexendo com os objetos, ela vai tendo a interferência direta daqueles que organizam o ambiente em torno dela. Ou seja, à medida que ela pega, à medida que ela fala e à medida que os outros falam, os outros colocam para ela a categoria, o arranjo que esse ambiente social traduziu para aquele sujeito. Vamos dar um exemplo de variação linguística? Por exemplo, para o Rio Grande do Sul, é muito comum falarmos penal para o estojo, ou o porta-lápis, e vice-versa. Quanto mais para a região de São Paulo, mais fácil você ouvir falar de estojo do que penal. Essas diferenças de linguagem vão fazer com que a criança, muitas vezes, não consiga entender, no momento em que dentro de uma casa, num determinado ambiente diferente daquele que lhe acerca, ela não vai conseguir diferenciar aquilo que poderia ser estojo, se ela for da região de São Paulo, aliás, penal, se ela for da região de São Paulo, e estojo, se ela for da região do Rio Grande do Sul. A essa diversidade cultural, nós vamos chamar de subjetividade, ou seja, daquilo que é comum a um todo, ao qual eu ainda não tomei consciência do que seja. A criança, então, ela vai ter que, primeiro, interagir com esse todo. E desse todo, ela vai, então, começar a formar os seus próprios conceitos. Como ela forma esses conceitos? Ela forma esses conceitos à medida que o ambiente vai lhe dando pistas, indicativos. Então, à medida que toda vez que ela segura determinado objeto, que ela pega determinado objeto, automaticamente alguém o nomina. Você pegou o urso? Você pegou a boneca? Você pegou o copo? Você pegou a faca? E ela, então, passa a referenciar a forma de falar do adulto com a forma de falar, ou com o objeto com o qual ela segura. Assim, ela começa, então, a criar uma relação. Ah, então, isto é faca? Ah, então, isto é copo? E, da próxima vez, ela já pode fazer uso para pedir o determinado objeto. Mas, isso começa de uma maneira muito específica, lá dentro do primeiro ano de vida, quando a criança, muitas vezes, generaliza para todos os objetos semelhantes o mesmo conceito. Por exemplo, quando ela tem um cachorrinho em casa, e esse cachorrinho aparece, e a família nomeia para esse cachorrinho, uau, uau. Ora, ela olha, vê aquele objeto, né? E diz assim, interessante, quatro pernas, orelha, rabinho. Este é o uau, uau. Muito bem, muito prazer, apresentado. Mas, logo em seguida, ela vai na casa do vizinho, que não tem cachorrinho, tem um gato. Quando ele chega e vê o gato, ele não vai automaticamente criar um novo conceito, e já vai classificar esse gato como sendo diferente do cachorro. Ele vai olhar, quatro pernas, orelhinha, rabinho, pelos, uau, uau. E, assim, ele vai criar os seus primeiros conceitos generalizadores. Tudo que tiver quatro pernas, rabo, orelha, será uau, independente do tamanho, até mesmo o cavalo poderá ser chamado de uau, uau. Porque ele se enquadra naquele pequeno conceito que ele cria a partir das pistas gerais as quais ele capta. E, assim, a criança vai formando, então, os seus primeiros conceitos. A partir desses conceitos, ele passa, então, automaticamente a experimentá-los. E, toda vez que ele cria uma generalização, como nós mencionamos agora, essa generalização vai fazer com que o adulto interfira e diga Filho, não, isso não é uau, é miau, veja, é diferente, é menor. Tem outra forma, o pelo é diferente, o focinho é diferente. E ele, então, pega novas pistas, novos indícios e vai criar um segundo conceito diferente. Então, ele já vai poder saber o que é uau, uau e o que é miau. Bom, quando ela começa a nomear, começa a andar, começa a pegar, começa a agir, ela passa a interagir com todo o ambiente que lhe cerca. Desta forma, ele vai tomando condições de apropriar-se dos nomes, dos objetos, das funções que existem em todo o universo do seu ambiente cultural interno, ou seja, aquilo que nós podemos caracterizar como núcleo familiar. Então, dentro do núcleo familiar, vão estar sendo constituídos os primeiros conceitos e as primeiras inferências da criança sobre o mundo dos objetos. E, normalmente, esses conceitos refletem a organização social do ambiente familiar. As regras, os valores, os modos de agir, o papel do sim e do não, o papel que a ação dele e os locais onde ele pode agir e com quem ele pode agir, ele vai tomando como referência para o seu comportamento à medida que ele toma consciência da sua ação. Isto é mediado completamente com o adulto, ou seja, é o adulto quem percebe, organiza aquilo que a criança faz e, à medida que ele faz, ele estabelece limites e funções para essa ação. Vygotsky ressalta esse aspecto como sendo aquilo que a criança já faz, mediada pela ação do adulto, daquilo que está próximo dele poder fazer. Ou seja, que a ação da interação da mãe ou do pai ou do adulto mediador com a criança será sempre em torno ou no próximo imediato daquilo que a criança tem como elemento já construído. Ou seja, isso tudo ocorre dentro de uma zona de desenvolvimento próximo. Ou seja, imediatamente além daquilo que a criança já sabe fazer, já sabe respeitar e aonde ela busca agir. E ali o adulto estabelece novas regras. Esse conceito de zona de desenvolvimento proximal é um dos conceitos fundamentais para que a criança possa agregar às suas palavras e à sua linguagem um novo conceito, um novo significado, dividindo aquele conceito que ela já tem em um conceito mais elaborado, mais aprimorado, organizado socialmente e de um uso muito mais efetivo na realidade social que ela vai estar usando. Vamos tentar imaginar como isso muda o papel da mente da criança ao longo do tempo. Ou seja, vamos tentar imaginar isso no desenvolvimento da criança nos seus dois primeiros anos de vida. No começo, dentro desses dois primeiros dois anos de vida, a criança está muito preocupada com a presença do objeto, categorizar e denominá-lo. À medida que ele descobre a linguagem, ele realmente constrói uma nova forma de pensar. Uma função diferente para a sua mente. Então, vamos tentar nos colocar na ideia que a criança faz sobre o mundo a partir do momento em que estas palavras começam a existir na sua mente, na sua cabeça. Ou seja, ela passa a ouvir a mídia, a televisão, o rádio, os programas infantis, filmes, desenhos. E ela passa, então, a ouvir aquele repertório de palavras que são conhecidas e que deixaram de ser só imagens. Mas também aquelas imagens passaram a ganhar formas na sua mente. Ou seja, seu pensamento e a sua linguagem passaram a criar uma coisa que seria uma virtualidade, uma fantasia ou aquilo que nós chamamos de imaginação. Os conceitos têm essa possibilidade, porque à medida que eu defino uma palavra e um objeto, eu automaticamente defino aquilo que ela faz, aquilo que é a função do objeto. Por exemplo, um lápis para escrever, uma boneca para brincar, um carro para dirigir, um pincel para pintar. Então, inerente ao conceito, nós temos uma imagem do objeto e uma função para esse objeto. Ora, se existe uma função, existe uma dinâmica, uma dinâmica da inteligência. Se existe uma dinâmica da inteligência, a criança automaticamente começa a definir o que ela pode fazer com aquele determinado objeto. Como ela pode fazer o uso dele? Bom, eu não posso esquecer que ela não tem um arquivo de palavras guardadas na cabeça. Ou seja, sempre que ela está agindo e mudando de ambiente ou de contexto, ela está vivenciando novas experiências, novos objetos. Então, pensamento e linguagem passam a criar uma dinâmica de imaginação, ou seja, a função do objeto, o nome do objeto, para que ele serve. Mas não são todos os objetos que ela conhece. Então, ela vai precisar saber mais alguma coisa. E à medida que ela vai descobrindo o objeto, ela vai ter que formular hipóteses e pensamentos sobre eles. Então, é normal, quando ela não conhece um determinado objeto, ela vem, pega, olha, como ela não sabe o nome, não sabe para quê, ela vai correndo buscar o seu modelo. Como nós vimos, os modelos estão quase sempre próximos ao ambiente social ao qual a criança vive. Então, ela vai procurar os pais. Mãe, pai, o que é isso? A mãe dá uma resposta. Ela corre, vai lá procurar o pai e diz, pai, o que é isso? Como se quisesse confirmar suas hipóteses. E ela espera que aquilo que o pai fala e que aquilo que a mãe fala, muitas vezes, converjam, né, que eles estejam muito próximos do sentido e da ação que aquilo vai ter para a criança. Então, ela se tornando ativa, ela conseguindo pensar, ela conseguindo falar, ela terá muito mais facilidade em buscar os elementos mediadores para organizar e aumentar o seu estoque, o seu nível de vocabulário e ela vai utilizar, então, a linguagem para expressar esse nível de vocabulário. Passamos a perceber a dupla função que linguagem e pensamento tomam na mente humana. Nós falamos da possibilidade que essa linguagem e pensamento dão à mente para planejar uma determinada ação. Mas como eu posso planejar se eu desconheço a função do objeto? Como eu posso comunicar se eu não sei para que ele serve? Essa dúvida acontece a cada momento e cada situação que a criança está experimentando com os objetos. Então, ela necessita, ela necessita constantemente da interação dos pais. Nessa hora, nem sempre os pais são muito favoráveis a essa interação. Normalmente, a criança começa a perguntar, mas pai, o que é isso? Ele vai perguntar para a mãe, o que não seria a atitude ideal? Mas sim, por que a criança vem perguntar? Ela vem perguntar porque ela precisa saber. Outras vezes, essa mesma criança chega, por exemplo, com um bloquinho, um pedaço ou uma bolinha amarela e chega para o pai e pergunta, esse é o amarelo? E o pai diz, é, esse é o amarelo? É, esse é o amarelo? É, como se já estivesse perdendo a paciência. E na quarta vez que a criança pergunta, esse é o amarelo? O pai diz, não, esse é o vermelho. Ela diz, não, esse é o amarelo. Por que ela faz isso? Quando ela está insistindo e fazendo essas perguntas, ela sabe que aquilo é amarelo. Mas é uma maneira de ela formalizar o seu conceito sobre cor e sobre o objeto. Essa experiência de interação, essa troca com o adulto, é o que ela precisa para construir sempre as hipóteses cada vez mais elaboradas dentro desse contexto de pensamento. O conceito da palavra que antes era bola, agora existe bola e bola amarela. E que a bola amarela é diferente das outras bolas. O que aconteceu com o conceito de bola? Se elaborou, se aperfeiçoou. Agora, ela não imagina só um universo de bolas. Ela imagina o universo das bolas e das bolas amarelas. E ela também vai fazer, então, o aumento do repertório conceitual a partir deste tipo de inferência e interação. Outro aspecto relevante para a formação de conceitos é o papel que a fala egocêntrica vai ter sobre a ação do sujeito. Nós podemos perceber muitas vezes que enquanto a criança brinca com um brinquedo, ou não deixar de esquecer que esses brinquedos são instrumentos, aqueles instrumentos que nós falamos lá na formação dos conceitos, quando ela fala com esses brinquedos, ela conversa e interage com eles como se animados eles fossem. Ou seja, ela faz uma fala com o brinquedo, mas ao mesmo tempo que aquela fala comunica ao brinquedo alguma coisa, quer dizer, o brinquedo não entende, mas ela se entende à medida que ela fala com o brinquedo. Vamos deixar um pouco mais claro. Isso chama-se fala egocêntrica. Ou seja, é uma fala que o sujeito faz consigo mesmo, mesmo que utilize um brinquedo como um elemento mediador. É uma cópia do modelo do adulto, que mesmo que ele saiba que o brinquedo não vai responder, ele se ouve e organiza o seu brincar com o brinquedo. Isso quer dizer assim, que quando muitas vezes a criança está brincando com um carrinho, com uma boneca, com um outro brinquedo qualquer, à medida que ela está falando, e agora nós vamos para tal lugar com o carrinho, e ela está dirigindo o carrinho, aquela fala, ela não falou para o carrinho. Ela falou com ela mesma, como se fosse uma forma de comunicar aquilo que o pensamento dela está projetando na ação do brinquedo. Ou seja, aquele brinquedo exercita a formação de conceitos, exercita a função do planejamento, e exercita o domínio da linguagem e da imaginação. Com essas atividades, a criança consegue ir muito além daquilo que seria uma atividade elementar. É uma atividade peculiar, inerente ao conceito de função superior, ao qual linguagem e pensamento organizam e planejam toda a ação. Se existe ação, existe o fazer do objeto. Não podemos esquecer que se o objeto tem um conceito, ele tem uma função. Se ele tem uma função, ele é para um uso, um uso, uma ação. Então, à medida que ele conhece objetos, os seus fazeres, as suas ações, ele consegue, por esses conceitos, por essas palavras, organizar a sua própria ação e falar sobre ela. Esta fala consigo mesmo é exatamente a fala que permite o sujeito construir a hipótese sobre a ação que vai se suceder. Assim sendo, a criança começa a internalizar os modelos sociais que estão à sua volta. Como internalizar esses modelos sociais? Imagine essa criança brincando de casinha. Quando ela faz o papel de mãe para a boneca, ela age imitando o comportamento da mãe. Ela mostra exatamente aquilo que ela, ao olhar a mãe fazer, ao olhar a mãe se comportar dentro de casa, ela internaliza aquele modelo como sendo o papel de mãe e esse papel de mãe ela representa na sua ação com o brinquedo, com a boneca. Isso quer dizer que agora ela tem não só o conceito relacionado à imagem da mãe, mas ela também tem um conceito associado ao papel da mãe no nicho familiar. Da mesma forma, se fosse uma brincadeira de escola, quando ela vai para a escola, mesmo que seja um maternal ou uma creche, quando ela brinca com as bonecas de escolinha ou brinca sozinha com os objetos, muitas vezes ela briga com o boneco invisível assumindo o papel da professora. Isso está mostrando que ela está construindo conceitos sobre o mundo, sobre os instrumentos que cercam categorialmente aquele contexto, seja a escola, seja a casa, seja a casa da amiga, ela incorpora esses instrumentos sociais e já passa a se comportar como sendo agente, agente de poder fazer também da mesma forma. assim, essa criança já está elaborando conceitos cada vez mais elaborados, mais aprofundados a respeito daquilo que existe em torno de si. E isto é um passo importante para a chegada da escolaridade e para a chegada de conceitos socialmente estruturados que é uma nova forma de se relacionar com o mundo social. vamos ver agora as nossas dicas de estudo. Recomendo o capítulo 5 desse livro que chama-se A Construção do Pensamento e da Linguagem que é a nova edição do livro Pensamento e Linguagem de Vygotsky também da Martins Fontes. É um capítulo mais completo que a versão anterior e que vale a pena dar uma lida. A segunda sugestão é o livro Pensamento e Linguagem as últimas conferências de Lúria que é um dos discípulos de Vygotsky da editora Artes Médicas. de Linguagem e Linguagem de Linguagem e 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 Linguagem